Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos para Flamengo e Red Bull Bragantino É a quinta rodada do Campeonato Brasileiro 2021 É isso galera, é o Mengão abrindo a quinta rodada junto com o Red Bull Bragantino E vamos para esse jogaço O Flamengo que não jogou pelo Campeonato Brasileiro na última rodada Jogou pela Copa do Brasil, venceu o Coritiba Encarando a equipe do Red Bull Bragantino Que vem de vitória, 2x1 contra o Corinthians Red Bull Bragantino é o quarto colocado com 8 pontos O Flamengo está na... O Flamengo está na nona colocação com 6 pontos, 2 jogos e 2 vitórias É isso pessoal, confronto direto, hein? Dois times que prometem fazer bonito aí no Brasileirão Quero saber a sua opinião, quem vai garantir a vitória por aqui? Flamengo ou Red Bull Bragantino? E é isso pessoal, o Mengão já saiu jogando Vamos lá, bola rolando É início de partida por aqui no Maracanã O Flamengo que vem aí com vários desfalques Muitos jogadores convocados para várias seleções Vem trabalhando com o Michael Tocou na meia Bruno Henrique está com ela Girou, bateu para o gol Gol, golaço Gol No Flamengo Para abrir o placar no início da partida é gol dele É gol de Bruno Henrique, é gol do Flamengo A jogada que começou aqui pela direita O Michael dominou, fez o giro Tocou para o Bruno Henrique Que girou ali em cima da marcação E com a canhota que não é boa Encheu o pé para mandar para o fundo do gol No goleirão Clayton É o Flamengo fazendo o primeiro É o Flamengo, sempre Flamengo Fazendo aí O primeiro gol É isso aí pessoal E agora aqui no canal Rodrigo Game 18 Você tem Flamengo 1 Red Bull Bregantino 0 É, vamos ver a postura do Red Bull Que tem um bom time Gosta de partir para cima De propor o jogo Agora vai ter que fazer isso mais ainda Para correr atrás do placar Aqui no Maracanã Vem Claudinho na cobrança Ele lançou essa bola lá na frente Dividiu Vem trabalhando a equipe Do Red Bull Dividiu Pressiona a marcação A batida para o gol Segura Em dois tempos o Diego Alves Está jogando fácil com o Vitinho Vitinho está jogando de meia Por conta aí dos vários desfalques Tem um Gerson que está aí participando Mas vai se despedir logo logo aí da equipe do Flamengo Foi convocado para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos Também tem aí para defender a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos o Claudinho Esse daí que está com a bola Camisa 10 do Red Bull Olha a inversão de jogo buscando o Arthur lá na direita É a bola correu demais Apenas lateral para o Flamengo Gerson Manda para Rodrigo Caio Vem trabalhando Vem trabalhando a equipe do Flamengo Mateuzinho Dominou Tocou para a Mishael Vem na movimentação Rodrigo Muniz Tentou passar ali para o Bruno Henrique Acaba errando na sequência Claudinho Raul Lucas Evangelista Vem trabalhando a equipe do Red Bull Vitão tocou atrás Lindo passe na frente Chega Rodrigo Caio na cobertura Faz o corte Toca para o Diego Vem avançando a equipe Vem avançando para a equipe do Flamengo Recupera Diego Mishael Adiantou para Rodrigo Muniz Vem na movimentação Bruno Henrique fez o giro Abriu para René na esquerda O Flamengo desce na boa Jogada de linha de fundo Tapa na meia Voltou para René Bruno Henrique Incrível Salva o Cleiton Olha o perigo O Bruno Henrique dá demais Vamos conferir esse replay Começou aí com o René Tocando lá dentro Mandou mais uma vez Quase Pindo um golaço de letra No Bruno Henrique Vem Cleiton Na cobrança História lá para frente Buscando Ítalo Conseguiu ganhar para ali O centroavante do Red Bull Gerson adianta na frente Arru passe Ítalo toca atrás Vem trabalhando a equipe do Red Bull Deixou espaço O Flamengo Pressiona para ali a marcação Jogada pela direita Aderlan cruzou no perigo Corta a zaga do Mengão Tenta evitar ali a saída Deu certo Olha o cruzamento Nas mãos do goleirão Diego Diego Alves faz o lançamento Buscando Rodrigo Muniz Bruno Henrique Ele já domina e vem acelerando Na sua característica Com espaço Bruno Henrique encarou bem Para fazer o segundo do Flamengo Para fora Que chance Teve o Flamengo Sempre com ele Bruno Henrique Chamando a responsabilidade Na velocidade Na hora de só tirar do goleiro Aí pegou forte demais na bola E apenas tiro de meta 30 minutos de partida Por enquanto 1x0 para o Flamengo O Flamengo fez o gol Logo na primeira finalização Aos 3 minutos de partida Teve aí boas oportunidades Com o Bruno Henrique Falando nele Olha ele por aí Trabalhando com o René René pisa na bola Toca para o Bruno Henrique Tem espaço Olha o Vitinho Na movimentação Belo passe para fazer o segundo Salva Clayton Grande defesa Se segura a equipe Do Red Bull Bragantino O Flamengo quer a vitória Manteu 100% Esse aí Que é apenas o terceiro jogo No campeonato brasileiro Em Diego na cobrança Vai mandar lá dentro Diego mandou na medida Fechou Bruno Henrique Para o gol Para fora Incrível A partida do Bruno Henrique Está faltando O segundo gol Vem Clayton na cobrança Sai jogando aqui Com o Léo Ortiz Ele segura Janta na frente Lucas Evangelista Vem trabalhando com o Anderlan Jogada lá pela direita Bruno Henrique Está por ali na pressão Valeu a pressão Valeu ali o Red Bull Insiste o Flamengo O tapa na meia Rodrigo Muniz Pressiona 39 minutos Do Flamengo Do Flamengo É isso aí galera Final de primeiro tempo Por enquanto Por enquanto Flamengo 1 Uma quantidade enorme Gol do Flamengo Do Flamengo Do Mengão Do Flamengo Do Flamengo Quer que o Michael Seja transferido Aqui pela direita Até a marcação Do Flamengo Rodrigo Diego Alves Fica com o Flamengo Fica com a sobra Procura espaço E o Flamengo O Flamengo Vai tentar segurar Para a gente Para a gente conhecer É falta Sobrou o dedo Sobrou o dedo da área E o Flamengo E o Flamengo Teremos Teremos Palmeiras Palmeiras e América Internacional e Ceará Bahia e Corinthians Santos e São Paulo Fortaleza e Fluminense Atlético Paranaense Atlético Guianiense Juventude e Esporte Atlético Mineiro e Chapecoense E ter um jogo Que é adiado Que é adiado Tá sem data A partida entre Cuiabá E Grêmio Beleza? Então é isso pessoal Um forte abraço Tamo junto Fique ligado por aqui E até mais Canal Rodrigo M18 Aqui O melhor time É o seu